Para nós como diretores, presidente da associação comercial, a CIPCDL, é um momento muito importante. Além de ser a melhor data para o comércio, é uma oportunidade a gente trazer alegria para as crianças, alegria para a nossa população. E a cidade fica mais alegre ainda com a iluminação, ou seja, realmente é um momento muito especial para nós. É fundamental, sem a parceria ela não ia acontecer, mesmo porque o primeiro grande parceiro é a prefeitura municipal. Além disso também, os outros parceiros, esse crédito que é o Crédito Copa, o Luminar e outros parceiros. Com certeza a associação comercial, ela vive de parcerias. Então, realmente a gente tem muito o que agradecer a todos os nossos parceiros. É uma ressaltar mesmo, é a alegria, é que venha comprar no comércio local. Esse ano, são dois caras aéreos de quilômetros, várias, várias compras. E além disso ainda é muito emocionante, porque vão ser sorteadas 20 chaves. E você, em janeiro, vai tentar gerar a chave. As chaves que virarem, que serão duas chaves sorteadas, vai ligar o motorzão do carro zero quilômetro. Então, venha participar, venha valorizar o comércio local, venha participar, venha fazer parte. Com certeza, tem grande chance, viu? Pode ter certeza. Com certeza, uma alegria para nós, mais um Natal para o nosso comércio. Uma casinha do Papai Noel linda, uma cidade iluminada linda. E um comércio também, todo enfeitado, para poder receber todos os consumidores, nossos clientes, em nossas empresas. Destacar que esse ano, a campanha de Natal, ao invés de um carro só no sorteio, serão dois. Então, dois veículos zero quilômetros e mais o sorteio de vários vale-compras. Esse ano, teremos o horário especial de funcionamento do nosso comércio. Um horário especial para poder atender todas as pessoas, inclusive aquelas que trabalham até mais tarde e não podem ir no horário comercial. Normalmente, até do dia 16 até o dia 18, nossas lojas vão estar funcionando das 8 às 19. No dia 19 de dezembro, das 8 às 22, dia 20 também. Dia 21 também, das 8 às 22 e do dia, no dia 22, das 13 às 22. No dia 23, das 8 às 22, 24, das 8 às 20. E no dia 31 do 12, que também dá tempo de você fazer as suas compras e concorrer aos veículos zero quilômetros, vai estar funcionando das 8 às 20 horas. Isso mesmo, no próximo domingo, dia 1º de dezembro, vamos ter a caravana da Coca-Cola aqui em patrocínio. Uma alegria para nós, caravana tal, que é uma novidade, uma boa novidade, né? Ó, a caravana da Coca-Cola, ela vai chegar às 16h30, ali na Avenida Rui Barbosma, próximo ao trevo do posto Rota do Sol. É incentivar aí as pessoas de patrocínio de região que estiverem passando aqui por patrocínio para estarem nas nossas empresas e fazer as suas compras.